Lá eles têm os distritos, o Monumental, o Residencial, o Monumental, você não anda a pé. Tem um setor só de banco, setor bancário, tem o setor hoteleiro sul, setor hoteleiro norte. Ele não foi planejado um bairro, foi planejado a cidade. É o plano piloto. Não tem um semáforo. Não tem semáforo. Você sentiu que tem muito trânsito lá? Não tem, porque não tem semáforo. Tem muito carro, mas é um fluxo. Horários de pico, mas é muito curto em poucos lugares. Então, os eixos, tem o eixo sul, o eixo norte-sul e o eixo leste-oeste. Para quem nunca viu, não teve a curiosidade, é o plano piloto. É um avião. Mas no final virou o avião. Isso. Você olha de cima, é um avião. Então, tem a asa norte, a asa sul. É isso mesmo. E aí, você tem o eixo, que é o eixo dos ministérios, que tem o congresso. E do outro lado, tem o Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente. é um avião. que o nosso月 aqui está na cidade,